Música Meus queridos filhos, hoje venho convidá-los fortemente a redescobrirem o poder e a graça da oração do Santo Rosário que a vossa própria mãe vos deu através de São Domingos a fim de que através da oração do Santo Rosário eu possa conduzi-los em completa segurança sobretudo nesses tempos contra os ataques de Satanás e contra todas as falsas ideologias que vos cercam como um leão prontos a devorá-los. Por isso, meus filhos, convido-os, faço-lhes o convite de redescobrirem a beleza da oração do Santo Rosário. Passem o vosso tempo comigo em oração, meditando os mistérios da vossa salvação contidos no Santo Rosário. Rezem o Rosário, meus filhos, devidamente meditado para que alcanceis sempre mais frutos de santidade e frutos de conversão. Muitos de vocês poderiam dizer-me, mas minha mãe, nem sempre posso rezar com grande atenção e me deter por maior tempo na meditação dos mistérios. A vocês, meus filhos, também peço que não deixem de rezar. O meu amor por vós é tão grande que mesmo a vossa oração distraída é recebida por mim e transformada em graças para vocês e para toda a humanidade. De fato, muitas almas no mundo são beneficiadas pelas vossas orações. almas até que vocês não conhecem e que estão do outro lado do mundo e que estão tão distantes de Deus e necessitadas da graça. Por isso, meus filhos, rezem, rezem com amor, rezem com generosidade, rezem com perseverança. Já vos disse muitas vezes que sempre que rezais, inclino o meu cinete de graça para vos conceder todo e qualquer bem, temporal e espiritual, das mãos do meu divino Filho Jesus. E sempre que rezais o meu rosário, manterei a minha promessa. Eis que vem um dia em que vereis que o tempo mais bem empregado de vossas vidas foi aquele que passastes comigo em oração. Rezem, 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 rezem meus filhos até que a oração se torne para vocês alegria. Rezem, até que a oração se torne para vocês um alívio. Eu, Maria, sou a vossa mãe e hoje vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz, meus filhos. A paz. A paz. A paz. A paz. Amém.